Os Ratos nas Casas, fábula indiana na versão de Jéssica Jankowski. Um homem, tolo, viu que havia ratos em sua casa. Ao invés de dedetizar a casa para acabar com estas praguinhas, resolveu que o melhor caminho era queimar a casa. Então ele foi lá e ateou fogo em tudo. Os Ratos correram dali e foram se instalar na casa do vizinho. E o homem se enfureceu. Como assim? Os Ratos destruíram a minha casa e ainda assim continuam vivos? Então o homem foi lá e ateou fogo na casa do vizinho. Se queimei a tua casa é por culpa dos Ratos. Só estou ajudando. Mas os Ratos, novamente, saíram correndo e pararam na casa ao lado. O homem, tão irritado e ainda mais tolo do que antes, insistiu nas suas ações. E foi lá e... Pshhh! Ateou fogo na casa do vizinho do vizinho. Estes Ratos estão tomando conta de tudo. São uma praga mesmo. E assim o homem foi ateando fogo de casa em casa. Então precisaram intervir e impedi-lo de continuar, pois as pessoas estavam ficando furiosas, sem casa, e os Ratos continuavam por ali. O homem ficou muito mais bravo ainda e dizia É tudo culpa dos Ratos. Estou fazendo um favor, mandando eles para longe. E é assim que vocês me agradecem. Vocês são muito ingratos. Não, senhor. Contra os Ratos há estratégias melhores e muito mais eficientes. Mas contra a tua tolice, o jeito como você pensa é um perigo para todos que estão ao seu redor. Se nós não fizermos nada, você queimará todas as casas do mundo. Moral da história. É preciso intervir quando um tolo não consegue compreender o que realmente está fazendo e quais são as consequências das suas ações. E aí? O que você achou dessa história? Eu fiquei com raiva do cara. Tipo, tem coisas mais eficientes para combater rato. Você não precisa sair por aí queimando as casas. Penso que algumas pessoas têm uma cabecinha tão pequenininha, mas tão pequenininha que não conseguem perceber que às vezes o caminho que tomam não é o melhor para o coletivo, para a sociedade. Veja quantas casas o homem destruiu, sendo que não precisava. Essa história, infelizmente, é só uma metáfora para muitas coisas que acontecem. Para mais conteúdos como este, você pode acessar o meu site. Beijos e até a próxima história.